Olá amigos e amigas do meu canal, sejam todos bem-vindos. Neste vídeo eu quero apresentar para vocês o resultado parcial da enquete UOL que revela para nós quem vai ser eliminado do BBB23 nesta quinta-feira dia 26. Por favor, me ajude a bater uma meta de 500 likes nesse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber as próximas atualizações dessa enquete reveladora. Que Deus te abençoe. Na noite da última terça-feira 24, foi divulgado o resultado da primeira etapa do primeiro paredão do BBB23 e como a enquete UOL já apontava, a dupla que foi para o quarto secreto foi Fred e Marília, com a maioria dos votos. Então, uma nova votação já foi aberta para eliminar um dos participantes do quarto. Quem você gostaria que fosse embora da casa mais vigiada do Brasil, Fred ou Marília? Deixe no comentário que eu vou dar um coraçãozinho para você. Aproveite e me conte de qual cidade você assiste o BBB23. A UOL já abriu a votação na nova enquete que já revela quem vai sair do reality show da Globo nesse primeiro paredão. Vamos então conferir? Em segundo lugar, para ir embora do reality show, aparece Fred e Nicasio, com 45,87% dos votos. Já Marília em primeiro lugar, com 54,13% dos votos de rejeição. A enquete UOL está apontando Marília como a primeira eliminada do BBB23. Deixe o like no vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações que mais tarde eu trago outra atualização dessa enquete. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Até mais!